Mangabeira é o maior bairro de João Pessoa. Tem mais de 100 mil habitantes. Para atender tanta gente, era preciso criar um mercado público que fosse a altura do bairro. Hoje, no Histórias da Cidade, a gente vai saber como surgiu o mercado público de Mangabeira. Esse local que tem de tudo. Desde aquela frutinha que você precisa na hora do café da manhã, até aquele produto que você não encontra em lugar nenhum. A gente vai conhecer também as histórias das pessoas que fazem história aqui dentro. Então, vem comigo que o Histórias da Cidade de hoje está cheiroso, gostoso e assim de histórias para te contar. Vem! Todo grande bairro precisa ter um grande mercado. Nesse caso, o mercado público e democrático para trazer um pouco do que a Paraíba dispõe. E esse lugar está aqui, bem no coração do bairro. É o mercado público de Mangabeira. É aqui que estão reunidos os mais diversos produtos. Desde aquela batatinha para fazer o almoço, até aquele produto que a gente acha que só tem no sertão. Na verdade, ele até vende lá, mas é vendido aqui mesmo e está bem acessível a quem mora aqui no bairro. Ou que vem de outras cidades e até de outros países. O Histórias da Cidade apresenta hoje gente que viu a construção desse prédio, até os que já fazem parte da nova geração, que chega para oxigenar os próximos anos de história. Quem passa e vê esse movimento nem imagina que o mercado público de Mangabeira foi criado a partir de uma iniciativa popular, de gente que buscou apoio político para construir o prédio. Quem conta é o seu Jorge Ferreira, ex-administrador do mercado. Da união de uma luta dos moradores de Mangabeira, que se rebelaram devido ao aumento da prestação das casas pelo BNH, com a ACAP afiliada, e os moradores procuraram a Associação Comunitária de Mangabeira, e a Associação prontificou-se a ajudar os moradores, cadastrou todos os moradores, e os moradores começaram a depostar a prestação em juízo. O presidente aceitou a proposta da Associação e, de imediato, mandou fazer uma licitação para a construção do mercado público de Mangabeira. Em maio de 1987, ele contraiu um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal num valor de 426 milhões de cruzados. E, em 1990, o mercado foi entregue à população. Foram três anos de construção para colocar de pé o mercado público de Mangabeira. Na época, em 1990, ele foi feito para abrigar 90 comerciantes. E foi nesse tempo que seu Antônio Birassi chegava, ainda jovem, pronto para começar uma vida como comerciante. Antônio, não. Eu sou Didi, o rei do mato, porque eu venho do mato. Eu sou feirante há 34 anos, desde que inaugurou o mercado de Mangabeira. 34 anos que eu estou aqui. Essa é a minha primeira profissão, feirante. Eu criei dois filhos trabalhando no mercado de Mangabeira. O meu produto é bom. Eu trabalho com rúcula, hortelã, salsa, alho poró, espinafre, alecrim. Tudo que é mato, eu sou o rei do mato. Masturina, hortelã. O pessoal diz, para que serve salsa? Salsa é muito bom para o rins. Para o rins, salsa é bom. Alecrim, para temperar. Alho poró, para temperar carne, para temperar peixe. É uma beleza. O pessoal, muita gente sabe. Agora, outros não sabem. Outros perguntam, para que serve hortelã? Muita gente não sabe para que serve hortelã. Olha, aqui, hortelã com abacaxi. Nossa, é bom demais. Com abacaxi também é bom. Alho poró, para temperar carne, para temperar peixe. Não tem igual, não. Agora, essa aqui, essa aqui é a ruda. Essa aqui, bota para dor de ouvido. De segunda a segunda, quem passa por aqui, pode levar para casa frutas, verduras, sementes, iguarias, temperos. Aqui se vende de tudo. Encontramos até roupas, sapatos, aquele eletroeletrônico que você procura. O mercado público de Mangabeira acolhe não só paraibanos, mas gente de outros estados que veio para cá fazer a vida. A pernambucana Lucilene Lopes é um exemplo de determinação e força de vontade para trabalhar. O box dela foi praticamente uma herança de família que ela veio administrar. Bem, eu cheguei aqui em 1993 e foi assim, meu porto seguro. Vim para cá, isso aqui não era meu, era do irmão, com a tentativa de me ajudar. E ajudar a minha família, que eu vim de Pernambuco. E com o tempo, eu fui, além de abraçar a causa que é boa, que era a sobrevivência, aí eu fui crescendo cada dia mais. Tenho uma filha e eu consegui, a partir daqui, criar minha filha, dar duas universidades para ela. E até hoje estou por aqui, vendo esse crescimento, até do mercado mesmo. Eu começo pelas minhas flores, que eu ainda vendo flores naturais. Para os apaixonados, eu vendo rosas. E vendo mais os meus artigos artesanais, vendo material de jardinagem, barro, terra, filtro, que eu acho que é o meu carro-chefe para a saúde da população. E panelas pretas, que vem muito assim, chefe de cozinha aqui, principalmente de grandes nomes, vem para cá. Barro, corda, madeira, artesanato. Um pouco do que representa a Paraíba. Aqui tem um pouquinho do nosso estado e do Nordeste inteiro. Convido a vocês. É um comércio vasto, tem muita coisa para oferecer. E eu só tenho que agradecer, tanto a Mangabeira, quanto a Prefeitura, e quanto isso aqui também, por nos apoiar. Se fosse considerada uma cidade, Mangabeira seria a quarta maior cidade da Paraíba. Um bairro tão grande, merece mesmo um mercado público completo, não é verdade? Cheia de gente trabalhadora, como essa figura que eu fui conhecer. E mercado é assim. Muita gente tem um nome, mas só é conhecido de verdade pelo apelido. É o caso de seu Valdeci, que aqui é o conhecido tempero. Justo. Nome trazido por conta do que você vende, né? É isso, é. E há quanto tempo você vende tempero aqui? Vai fazer 18 anos agora, em fevereiro. 18 anos. Segunda semana de fevereiro eu vim para esse mercado. E agora vamos fazer 18 anos. História de vida longa, né? Pior que é. E eu estou aqui sábio e fiora, todo dia, de 4 horas da manhã. De 4 às 5 o horário. De 4 horas da manhã até 5 da tarde. E o senhor ama isso daqui? A gente tem que trabalhar, né? É questão de sobrevivência mesmo. E aqui o senhor vende quais os tipos de tempero? A gente tem o tempero baiano, que a gente moe na hora. Tem o chimichurri, Ana Maria, Leimão Pepe, Edu Guedes. E fora os outros tipos de ingredientes, né? Tem chia. Tem vários ingredientes. Tem o rapacouco. O tradicional. Tem o pequeno manual. Às vezes o cabaque é só o manual. Para ralar um pouco na mão, para fazer uma tapioca. Tem até vassoura. Tem até vassoura. Bem tradicional, né? É, hoje em dia compra vassoura para espanar a casa. Bota o cabo e... Antigamente varria a casa, né? Agora eles preferem mais espanar. E aqui também tem um produto que fazia tantos anos que eu não via. Que é uma ratoeira. É isso. O povo ainda compra ratoeira nos dias de hoje. Compra. Geralmente a turma ainda compra. E até adicionar a ratoeira. Como é que arma? Aqui a gente coloca... Antigamente a turma botava um pedacinho de queijo, né? Mas só que o queijo, no impulso, leva e não dispara. Aí bota um pedacinho de carne de charca aqui. Puxa a trava. Aí vem com um gatilho por cima. E bota... Quando o rato puxa aqui a carne... Eita, Lana! Bem prático. Já era o rato. É um negócio bem prático. Um mercado de cores e sabores. E dessa iguaria que todo paraibano gosta e precisa. Eu estou falando da rapadura. Neste box tem de coco, castanha e até com café. Viemos provar esse gosto diferente e conhecer Arthur Alves. Um jovem que oxigena a história do mercado e traz a energia nova para o local. Tão importante para o bairro de Mangabeira e também para a cidade de João Pessoa. Eu comecei a namorar com a filha do Pedro Rosa, que hoje é meu vizinho. E a gente foi namorando sem pretensão nenhuma. Ela fazia faculdade de fisioterapia, inclusive ela se formou também. E eu fazia de administração, trabalhava em uma faculdade. E a gente foi namorando e surgiu essa oportunidade. Ele disse, olha, vamos trabalhar lá com a gente, você vai dando uma ajuda. Vendo se vai se habituando ao pessoal, ao mercado. E aí foi acontecendo. A gente disse, não, fica com essa parte que você vai botando produtos diferentes do meu e tal. E a gente foi colocando rapadura, castanha, queijo. E o pessoal foi pedindo e a gente foi colocando. A feira é bem puxada. É de 5h30 da manhã até 5h30 da tarde. Graças a Deus é uma feira abençoada, sempre da gente. A rapadura não pode faltar, né? Gente, o pessoal até brinca, tem essa montanha de rapadura. Mas é porque sai realmente muito. No Nordeste é bem tradicional. O pessoal almoçar, comer rapadura, qualquer refeição, toma um café, come um pedaço de rapadura. Então não pode faltar de jeito nenhum. Falando em sabores, a culinária do mercado de Mangabeira é um verdadeiro patrimônio da Paraíba. Além da rapadura, a cana-de-açúcar também rende um caldo de cana geladinho. Enquanto faz a feira, o cliente pode se deliciar, como eu fiz por aqui. Quantas pessoas estão de ressaca recorrem aqui, ó. Caldo de cana geladinho, combina com o nosso clima e cai muito bem com um pastel frito na hora. Dona Célia, me dê um caldo de cana aí, vá. Tem um lugar aqui que serve um cuscuz, que é simplesmente conhecido até na Europa. Mais precisamente na Itália, é o cuscuz da dona Francisca, que já foi degustado até pelo cônsul da Itália, dona Francisca. Oi, ele chegou aqui, comeu cuscuz com carne de boi. Como foi a chegada dele aqui? Não, ele chegou muito simples, chegou, ficou ali em pé, eu fiquei olhando, daqui a pouco encheu de policial. Aí ele só fez chegar e pedir esse prato, só ter esse prato e esse tempo. Aí potei, foram dois. Aí comeram, comeram, aí agradeceram e foram embora. Eu nem sabia que ia ser, tem nem falado, né, mas nem isso eles falaram. Foi de surpresa? Foi de surpresa. Ninguém sabia, ninguém sabia que não é verdade. Encheu de policial, até fora ficaram, pessoal. Parece um dia de festa. Foi chique. Muito chique. Pra nós aqui foi muito chique. Vai fazer 30 anos, né? É uma vida, né? É mais que uma vida já. E quando eu cheguei aqui, eu comecei, minha comida foi essa sempre. Comida nozé fina. Sempre eu fiz, toda vez eu fiz prato bode. O que mais que o pessoal procura aqui é bode, arroz de leite, carne guisada e galinha. São minhas carnes, de rabada. Sai muito. E todas as receitas são da senhora. Tem cuscuz, tem bode, dona Francisca? Tem bode. Bode cuscuz. A hora que você chegar, tem. A partir da terça-feira. Da terça-feira até o domingo. São 30 anos fazendo a economia de Mangabeira mais forte, abrigando aromas, sabores, amores. Gente trabalhadora que acorda cedo, que batalha e que faz histórias da cidade. E então, você gostou do que viu? Então já programa uma visita ao mercado público de Mangabeira. Vem fazer a tua feira, provar das iguarias e conhecer um pouco mais da história da Paraíba que fica nesse pedacinho de João Pessoa. E eu espero você no próximo Histórias da Cidade. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Amém.